Tudo que você quiser, aqui tem Piro, tiro também Faz galopi na pica, faz galopi, galopi na pica Vai, 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 vai Vai sentando no pau e dá cheval a tua amiguinha Vai, vai, vai sentando no pau e dá cheval a tua amiguinha Vai, faz galopi na pica, faz galopi, galopi na pica Vai, vai, faz galopi na pica Faz galopi na pica, faz galopi, galopi na pica Vai, 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 vai sentar sozinha, vai sentar com as amiguinhas Vai, 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 vai Faz galopi na pica, faz galopi, galopi na pica Faz galopi, galopi na pica O momento é agora, mulher Que você senta no pau O Gigi taca em você e na tua amiga também O Dudu taca em você e na tua amiga também Tudo, tudo que você quiser, aqui tem Piru, Dihiro também Piru, Dihiro também Piru, Dihiro Tudo, tudo que você quiser, aqui tem Piru, Dihiro também Piru, Dihiro também Peruna Seta pro GB, que é o Criak, que é de maceta e tal Seta pro Dudu, que é o... E o Didi também, né? Seta pro Didi, que é o Criak, que é de maceta Tudo, tudo que você quiser, aqui tem Piru, dinheiro também Caralho Pitbull tá, soltou o Ritibi, hein? É o Dudu Cooper, porra DJ Didi, igual o Didi do item não, porra Sem neurose, vamo que vamo nessa porra Putaria pra ela, Didi